Vamos agora com informação ao vivo, com... é o Black agora? É a Tracy, né? A Tracy Oliveira, ela está ao vivo e vai nos trazer mais informações em tempo real aqui no telão do Balanço Geral Mané. Olá Tracy, muito bom dia, seja bem-vinda ao BG Mané dessa terça-feira. Eu vejo que você está aí no Instituto Federal. Quais as informações você nos traz agora? Bom dia Tracy. Oi Chico Filho, bom dia pra você, bom dia pra nossa audiência. Está tudo pronto para o lançamento do vestibular 2024 do Instituto Federal do Estado do Piauí. Esse lançamento acontece logo mais às 8 horas da manhã aqui na sede da Reitoria do IFIP. E a novidade para esse processo seletivo é a inclusão de temas regionais no conteúdo programático. Os detalhes desse assunto, a gente segue conversando aqui com o pró-reitor Odimógenes Lopes, que está aqui ao meu lado. Bom dia pró-reitor, uma novidade bacana. Tudo pronto para o lançamento do vestibular 2024, que promete ser um sucesso, né? Isso, bom dia. Bom dia Tracy, bom dia Chico Filho, bom dia ao Piauí. Então, a gente... hoje estaremos lançando, né? O edital, perdão, o edital não, o vestibular ainda não é o edital. Mas a gente está se antecipando exatamente porque nós vamos incluir temas regionais, locais da nossa cultura, né? Sistemas que foram com o advento do Enem, sistemas que ficaram um pouco à margem do processo seletivo. E, infelizmente, isso acabou induzindo também os currículos nas escolas de ensino médio. E a gente agora está querendo fazer um movimento de volta desses temas, que são importantes, né? Toda uma geração aí que ficou à margem desses conhecimentos, né? Em geral, conhecimentos relativos aos temas como história, como geografia e como literatura piauiense. É realmente um resgate histórico e cultural que a gente precisa, né? O aluno, ele precisa ter esse contato com esse tipo de conteúdo. Isso, nós fizemos uma mesa redonda, trouxemos professores dessas áreas para discutir o tema. E ficou mais do que evidente a necessidade dos processos seletivos, mas, obviamente, sobretudo dos currículos das escolas de ensino médio, de trazerem novamente esses temas à discussão e aos currículos, para que a gente tenha o piauiense conhecendo da região, conhecendo da nossa cultura regional, o que é muito importante. A partir do lançamento do vestibular 2024, tem aí todo um cronograma de ações que serão cumpridas. Isso, nós vamos daqui a pouco conversar mais detalhes sobre isso, inclusive o cronograma que nós estamos planejando, né? Queremos realizar a prova ainda em 2023, em dezembro de 2023, para que os candidatos se matriculem com muita tranquilidade já no início de 2024, tendo em vista que, se não ocorrer nada fora do planejado, as nossas aulas devem iniciar no fim de janeiro para o início de fevereiro de 2024. Bom, a gente aproveita para lembrar que é o segundo vestibular do IFP, após esse retorno aí, com essa parada de 13 anos sem a execução do vestibular aqui do IFP. Isso, ano passado nós já fizemos o vestibular 2023, na nossa avaliação foi um sucesso, e queremos agora melhorar, e aí o ano passado, como nós já publicamos o vestibular, já lançamos o vestibular já no segundo semestre, a gente não achou que fosse justo já incluir outros temas, então a gente manteve apenas os temas do novo ensino médio, que já eram cobrados no Enem, e aí agora, por isso que nós já estamos lançando isso já agora, ainda em maio, para que dê tempo para que todos os candidatos se organizem para a prova que vai ser em dezembro. Os interessados já pensam logo aí no volume de vagas. É, a gente tem aí no mínimo as 2.265 vagas, podendo ser ampliado, ainda estamos em processo de análise em relação à implantação de novos cursos, mas nesse momento a gente mantém as 2.265 vagas que já ofertamos no ano passado. O mais é incentivar, né, quem tem interesse, ficar atento aí realmente às informações que vão sair logo mais às 8 horas da manhã. Isso, já já a gente vai divulgar informações já detalhadas, já com toda a orientação para quem está se organizando para ingressar nos nossos cursos de graduação em 2024, e aí a gente faz uma chamada para que esses candidatos já conheçam como é que nós estamos nos planejando, e foi para isso que nós chamamos a imprensa, e a comunidade, a sociedade, para hoje, às 8 horas a gente está falando mais sobre isso, e já orientar os candidatos, nossos futuros alunos. É isso, obrigada pelas informações, bom dia, bom trabalho, Thaís, Chico Filho, outras novidades ao longo da nossa programação, e o estudante que já se prepara, ficar atento aí a essas informações, para fazer tudo certinho, conseguir ingressar aí no vestibular do IFPE. É isso, obrigada.